Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tenho certeza que se não estiver, vai ficar a partir de agora. Quero agradecer aí essa interação com esse público maravilhoso aqui no canal Renda Universo. E antes de abordar um assunto aqui, que eu tenho certeza que vai clarear aí a mente de muita gente, vai trazer aí orientação pra muita gente, quero passar aí pra vocês o seguinte, gente, a gente está com sorteio aí com uns 300 mil, tá? A gente, quando chegarmos aos 300 mil, a gente vai estar realizando um sorteio de consultas gratuitas e até trabalhos espirituais. Só vai participar desse sorteio quem for inscrito. Quem não for inscrito, infelizmente, vai ser excluso do sorteio, tá? Então se inscreve agora, o seu comentário também ajuda muito no sorteio. Então deixa bastante comentário aí, bastante joinha. Outra coisa também, lá no canal Rainha do Universo, lá no Facebook, canal não, perdão, lá na página do Facebook Rainha do Universo, a gente vai fazer sorteio lá também. Quando atingirmos 10 mil lá no Facebook, a gente vai estar realizando o sorteio. Então se inscreve lá na página Rainha do Universo, lá no Facebook, Rainha do Universo, se inscreve lá e no nosso Insta também, né? Arroba Rainha Azuri Oficial. Vamos lá então, qual é o assunto que eu quero trazer aqui pra vocês? Muitas das vezes, né, nós vivenciamos e trazemos pra atualidade um passado de dores, não é verdade? Quantos de nós já passamos por experiências terríveis num passado? Um num passado longo, né, distante, e outros passaram por tristezas, mágoas e nem é tão distante assim. Não tem muito tempo. Mas o que eu acho impressionante é que muitas das pessoas que passaram por experiências ruins, não conseguiram se livrar dessas energias e esse é o assunto que eu vou estar trazendo agora, tá? Eu vou orientar e vou colocar pra vocês, de uma vez por todas, a forma de vocês saírem dessa estagnação. Muitos de vocês, até hoje, vivenciam dores do passado. Das traições, quem nunca foi enganado, quem nunca foi traído? Eu não tô falando só de relacionamento homem-mulher, não. De situação sentimental, não. Eu tô falando de amizades, de família, quem nunca? Quem nunca de vocês fizeram tudo por uma pessoa e levaram a apunhalada aí nas costas? E detalhe, que não foi a apunhalada que doeu, mas quando você olha pra trás, você vê quem a deu. Ali dói. E na realidade, a gente tem dificuldade pra esquecer, pra perdoar. Você passou por situações que hoje você para pra avaliar, tá cicatrizado. Mas quando você, essas feridas, elas estão cicatrizadas. Só que, não estão curadas. Não estão curadas. E quando você vai fazer uma visitinha lá no passado, essa cicatriz, é como se você mexesse com ela e ela voltasse a sangrar de novo. E vocês não sabem o quão isso é ruim pra evolução de vocês. De todos nós. Aconteceu um fato há 5, 10, 15, 20 anos. E o passar do tempo ainda tem, e aí sempre se fala assim, o tempo é o remédio. Não, o tempo, ele é o remédio pra cicatrizar. Mas pra cura, só você pode definir. Então, quando você faz uma visitinha lá no teu passado, onde você relembra das dores, das punhaladas, das traições. As cicatrizes, elas são mexidas. E automaticamente, ela pode se abrir. É. E aí você começa a vivenciar um leque de situações que humanamente é sofrido. Muitas das vezes, quando a gente guarda tal sentimento conosco, mágoas, tristezas, revolta, até um instinto de vingança, a gente colabora para a nossa estagnação espiritual. Sim. As coisas não andam. Tem pessoas que guardam tanta mágoa dentro de si e que vivem uma vida miserável por conta de um passado. E que ainda não se deu conta que se você não liberar o perdão, você vai continuar vivendo essa situação miserável. Sentimentalmente falando. Quando a gente fala em liberar o perdão, não é da seguinte forma. Você está liberando o perdão por você. Não é nem por aquela pessoa. Eu costumo dizer que eu, você, nós não somos Jesus e não temos que oferecer outra face. Quando eu falo sobre perdão, é perdoar a situação e esquecer a pessoa que te feriu. Mas perdoar aquele momento. Perdoar aquele momento. E tentar, de algum modo, tirar proveito daquela experiência, mesmo que ruim. E aí, quando você libera esse sentimento de perdão, você começa a visualizar, a sentir a mudança na sua vida atual. sem contar que, muitas das vezes, quando a gente nutre esses sentimentos de revolta, gente, estou falando por experiência própria, tá? Você acaba criando para você energias pesadas, espirituais, que são aqueles espíritos obsessores que se alimentam desse tipo de energia. Energia de dor, energia de traumas. É! Porque nós somos rodeados de quê? De energias. Somos rodeados de energias espirituais, que quando encontra uma brecha, entra. E aí, meu filho e minha filha, o negócio fica feio. Quando você alimenta um sentimento de raiva, de angústia, de ódio, esses espíritos, que podem ser obsessores, podem ser simplesmente espíritos vagantes, que se alimentam de dores, de tristeza, eles acabam se achegando a você. E acaba se nutrindo dessa sua energia. Energia essa que você acumula. E que você acumulou, né, com o tempo. E, às vezes, muitas das vezes, as pessoas chegam para mim nas consultas e falam, Zuri, eu sofri muito lá no passado e até hoje eu não consegui esquecer. Seria hipocrisia da minha parte, gente, falar para vocês assim, esquece. Mas um caminho para que você largue essa energia para trás é, sim, tentar o esquecimento e liberar a energia do perdão. E como se você enterrasse, deixasse essas bagagens lá para trás, sem a necessidade de você ficar carregando isso consigo, porque é uma bagagem extra. E detalhe, é uma bagagem nociva que vai te trazer o quê? que vai te trazer só dificuldade, desesperança, insucesso. Então, a gente ouve hoje em dia, né, nos vídeos motivacionais, você tem que perdoar, você tem que amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. gente, vamos combinar? Quando a gente fala de perdão, você perdoa uma situação, aquela pessoa você esquece. Você tem que fazer de um tudo para se livrar desse tipo de sentimento, que, como eu falei agora há pouco, você acaba atraindo para si energias que vão te causar estagnação, maiores sofrimentos e mais sofrimentos. Quando você libera um passado, né, de transtornos, quando você libera um passado de dores, você libera, você está pronto para começar uma nova etapa, você está fechando um ciclo iniciando um outro ciclo, só que um ciclo diferente. E tem muita gente que não tem a chance de iniciar ciclos porque não consegue, né, deixar para trás esse tipo de sentimento. Fora, gente, as doenças que isso pode causar. Tem uma doença que ela é considerada uma doença muito terrível, uma das mais terríveis, que é o câncer. Que de alguma forma estudada, foi ligado o câncer às tristezas ocultas, às tristezas guardadas. As decepções, os traumas, a raiva. É muito difícil a gente lidar com esse tipo de sentimento. e aí, quando a gente não tem como extravasar, porque o tempo passou, né, você não conseguiu liberar isso na época e vem trazendo isso consigo. Isso pode trazer transtorno, sim, até físico, como eu falei. Fora o transtorno emocional, quanta gente desenvolveu quadro de depressão, de pânico, até a saúde mental ficou abalada devido a esse tipo de situação, né, lá do passado, que você não soube lidar com a história na época, né, e vem trazendo. e isso só vem aí, né, acumulando uma dificuldade no seu dia a dia, na sua vida diária. E detalhe, eu conheço pessoas que elas se tornaram amargas por conta desse tipo de sofrimento. Às vezes, eu atendo clientes, né, que sofreram isso há 10, 15, 20 anos, 30 anos até. Senhoras, senhores, que, gente, parece que vivem disso. Parece que essa força, né, dessas decepções, dessas tristezas, dão pra elas um modo de sobrevivência. Elas vivem em prol disso. E com isso, nada se abre. Principalmente pra quem teve decepções amorosas e que até hoje não consegue, né, visualizar um relacionamento saudável, não consegue ter um relacionamento saudável. A culpa é da pessoa que chegou na tua vida? Não. a responsabilidade é tua, que não se desprendeu dessas energias antes. e aí, a pessoa que chega na tua vida, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, mas ela já pode chegar e ao chegar perto de você, devido a todas essas situações que você já vivenciou e não liberou, essa pessoa pode se comportar tal como as outras do passado ou a outra do passado. E às vezes a pessoa não é ruim, gente. A pessoa tá chegando agora, mas se deparou, né, junto com você de energias que realmente acaba dificultando qualquer relacionamento que você queira iniciar. Então, é quase impossível você iniciar um relacionamento saudável quando você não se libera de relacionamentos, né, de situações antigas. E como eu falei, isso pode afetar a tua saúde. A limpeza espiritual, que eu sempre digo aqui, e eu trabalho muito dessa forma, quando as pessoas chegam pra mim. A limpeza espiritual, ela contribui pra limpeza dessas feridas, dessas dores, ajudando você a enxergar um futuro de uma maneira diferenciada. Limpeza espiritual não é só pra quem tá mageado, mageada, não. Limpeza espiritual é pra quem guarda esse tipo de energia, que é a energia nociva e impede você de alavancar, de ter sucesso, de ter alegria, então, quando os clientes me procuram pra consulta e pra trabalhos, a primeira coisa que eu ofereço, que eu falo, vamos fazer o trabalho de limpeza espiritual, que aí você, ajuda você a se desprender desse tipo de energia e ajuda você a visualizar as coisas de uma maneira diferente e as energias ao seu redor minimizam e você consegue caminhar aí e deixar tudo pra trás. Mas você, muitas das vezes, precisa ter a força de vontade. Digamos que hoje você me escutando, escutando esse vídeo, você guarde dores, guarde ressentimentos e eu não vou falar pra você, ah não, aquela pessoa merece seu perdão. Eu não vou falar isso, você tá esperando ouvir isso de mim? tá perdendo tempo. O que eu vou orientar você, essa pessoa você esquece, mas libera esse perdão por você. E quando a pessoa viveu em si, a pessoa sofreu tudo um tempo atrás, um período atrás da vida e essa pessoa convive com essa energia até hoje. Por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas aqui me ouvindo e que convive com a pessoa que te fez mal até hoje. Mas um relacionamento de porcaria. Um relacionamento terrível, tóxico até. Porque você convive ali com o teu opressor. Você convive com aquela pessoa que te enganou. E aí você não conseguiu esquecer a situação e teimou em vivenciar, continuar vivenciando um convívio. Gente, não dá certo. Você tá abrindo a sua própria cova. Eu tenho pessoas, né, quantas pessoas já atendi aqui que falam, Zuri, meu marido me traiu, minha esposa me traiu há tantos anos atrás. E hoje a gente vive assim, ó, é um viver por viver. Que isso, gente? Se você não liberou o perdão, como é que você vai conseguir viver com essa pessoa o perdão do acontecido? hoje, na atualidade, se você sofre uma traição, hoje em dia se tem mais ajudas pra você recorrer, você tem como, né, recorrer ao auxílio. Antigamente era mais difícil, hoje em dia é mais fácil, você vê, você escuta, vê um motivacional, um vídeo motivacional, que de repente você se direciona, existem trabalhos espirituais, orientadores espirituais, né, que trabalham dentro dessa área, psicólogos, psicanalistas, que ajudam muito. Mas como eu venho aqui do lado espiritual, um tratamento espiritual pra que você não faça da sua ferida algo pra você levar até o resto da sua vida, uma ferida que pode se abrir a qualquer momento, realmente é uma ajuda espiritual. É por isso que eu tô colocando aqui pra vocês que se você se autoavaliar e ver a dificuldade que você tem hoje, atualmente, de convivência com as pessoas, né, de aceitação, como eu falei, tem pessoas que passaram por toda uma situação lá atrás e hoje em dia tem dificuldade pra se relacionar, não consegue um relacionamento porque já entra no relacionamento com medo de sofrer tudo de novo e quando a traição vem de amigo, gente, que coisa horrível e pra você fazer uma amizade depois, olha que coisa horrível. Então, gente, tem métodos hoje pra gente se livrar dessas energias? espiritualmente falando e profissionalmente através aí da medicina aonde se tem profissionais pra tratar aí do seu mental, da sua saúde emocional. Correto? Mas quando essas energias elas acabam te escravizando, aí não tem a energia não tem o tratamento médico, não tem o tratamento profissional certo, porque aí já virou pra parte energética onde você está sendo sugado, sugada por energias que estão acabando aí com a sua estima e aí não tem como um psicólogo, um psicanalista fazer muita coisa porque está envolvido o espiritual no meio. E quando se é magia misturado e aí faz um coquetel molotófico aonde você não consegue vislumbrar um futuro melhor e vive numa tristeza, numa angústia terríveis de perdas tem gente que não conseguiu ainda se curar de pessoas que saíram das suas vidas mas que hoje que até hoje você pensa na história e machuca quer dizer a ferida se abre vocês entenderam? Então gente vamos nos livrar dessas energias tóxicas de passado de traumas de dores não é fácil mas quando se junta com energias perigosas espiritualmente falando de obsessores que se aproveitam do teu estado de fragilidade pra te sobrecarregar até de doenças e onde eu citei a doença ou outras doenças pânico depressão gente vamos realmente avaliar a situação avalia a sua situação hoje se está vivendo essa vida assim porque estagnada parada de insucesso por quê? e é onde também o espiritual pode te alcançar e te arrancar né desse núcleozinho aí ruim tóxico tá bom? espero poder ter ajudado aí tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse vídeo e além de tudo a fé ela tem que se sobrepor porque se você colocar a sua fé diante de todas as suas dificuldades você vai ver que ainda tem jeito tem jeito de você se curar tem jeito de você se livrar de todas essas sobrecargas viu? ó um beijinho pra vocês tá? que Deus abençoe que as energias do bem se recaiam ou recaiam sobre as suas vidas aí transformando o que era velho o que era dolorido o que era sofrido em um novo um novo de bênçãos um novo de vitórias um novo de sucesso de prosperidade um beijinho pra vocês tchau tchau Tchau